E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Warface, mas é o Warface americano, eu tô trazendo pra vocês aí em primeira mão, Trailer Park, o novo mapa do Warface americano, Team Deathmatch, eu vou jogar de engenheiro, tá vendo minha patente, eu sou no bom aqui no Warface americano. Fiz o treinamento de engenheiro, peguei a AUG, tô de calçado silencioso, foi o que eu ganhei, o resto tudo é padrão, capacete, colete. E bora lá, bora ver o que dá, vou mostrar pra vocês o novo mapa, Trailer Park, muito top, espero que chegue esse mapa no Brasil, cara, porque esse mapa é muito legal, vocês vão ver como é legal esse mapa, vamos lá. Primeiro gráfico, né, o gráfico é bem melhor, né, bastante detalhoso, dá umas legadinhas, dá umas travadinhas, porque realmente é a conexão, ok, eu tô com um ping vermelho, eu vou dar um tiro nesse carro, olha só. Olha o Evolution, ali tem um avião, ó, essas travadinhas realmente é do ping, de repente do nada você teletransporta, ali tem um cara ali, ó, olha só a diferença de ping, cara, o cara tem facilidade de me matar, mata muito rápido. E ali, ó, no canto esquerdo tem um carro, e ali fica um RPG, que a gente pode pegar, qualquer carro faz barulho, se você atira, ó, um Evolution maneiro, no face, ó, um avião passou, ó lá, ó como que fica tudo cheio de poeira, levanta a poeira e fica muito top, cara, não sobe por... Ih, o cara subiu por aqui, cara, dá pra subir por aqui, o que que é o Wilson? Eu não sabia desse bagulho aqui não, hein. Mas a entrada real é por aqui, ó, você sobe por aqui, muito bom pra sniper, ó, os snipes ficam aqui, e aí lá do outro lado é a base do inimigo. Aquele carro ali, ó, quando fizer um barulho estranho, ó, significa que tem uma bazuca lá, quando tem aquele sinalizador ali. E aí, tem uma bazuca ali em cima, e aí faz um barulho estranho, tipo uma buzina, põe, 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 põe. Quer dizer que alguém tá pegando o RPG, né, na verdade. Nossa, agora eu vesguei legal, velho. O cara atirou aqui no carro e fez barulho da buzina. Eu queria entrar ali, eu vou ver se eu subo ali pra vocês verem. O cara me atira, corre, 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 corre. Botinha silenciosa. Ah, ele tá... Nossa! Aí tá de alpine. Ah é, galera, eu tô no servidor profissional, tá? Olha o barulhinho que faz quando alguém sobe no carro. Aquele carro monstro ali. Nossa, o cara se matou. Eu tô no servidor profissional, porque no servidor de nubinho, a galera não cria sala de trailer park. Tá? Tô mais mostrando aqui pra vocês como que é o mapa sensacional. Tá com gráfico no máximo, tá? O cara vê. Não sei se vai dar pra matar ele ou não. Deixa eu ir. Nossa, aqui também a Clayman fica primeiro. Deixa eu segurar aqui, vamos ver se eu consigo matar ele. E acabou a bala. Nossa, o cara é ruim ou é lag mesmo, né? 1 barra 3, eu tô mostrando só pra vocês. Como que funciona o mapa, como que é o mapa. Tem um ônibus aqui, eu nem entrei nesse ônibus, dá pra entrar? Não dá pra entrar no ônibus. Tem uma árvore de natal ali. Show de bala. Ali, ó. Ali fica os inimigos. Tá vendo? Normalmente os snipes. E esse mapa aqui dá pra fazer muito base rape, cara. Teve uma hora que os caras prenderam o meu time na base. Tem um cara aqui, eu tô levando o time da onde, velho? Nem no mapa eu tô vendo. Corre, 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 corre. Consegui matar o cara. O cara vai vir atrás de mim, quer ver? Nossa, eu nem vi aquela mina ali, velho. O avião vem dali, ó lá. Tá vendo o avião? Ele vai passar aqui em cima. Vamos ver se dá tempo de eu ir lá. Por aqui, por aqui, ó. Cadê? Ó o avião, ó o avião. Que da hora. Que show, hein? Sem lag nenhum. Show de bola. Muito da hora esse efeito, cara. Nossa, eu dei tiro na cara do maluco e ele não morreu. Infelizmente, não dá pra jogar. O lag é demais. Eu morri pra quê? Cara, minha clima tava muito longe. Tava lá embaixo. Eu tô o quê? 2 barra 6, mas... Mostrando pra vocês aí o novo mapa. Trailer Park. Isso aqui é o quê? Uma 12? Ah, esse barulhinho significa que alguém tá pegando o RPG ali. E o cara me matou no RPG, maldito. O KD vai pro saco. Eu tava com o KD 9, cara. Aí caiu pra 7. Ó, o avião vai passar de novo lá. E agora tava 3. Vai passar de novo. Aí vai ficar tudo cheio de terra. Cheio de poeira, né? Cheio de terra já tem aqui no chão. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Eu nem sei se tem música esse mapa. Eu desabrirei a música. Ah lá, pisei em cima do carro. Um ano pra matar o cara. Tem que descarregar. Ah lá, vamos pegar a bazuca. O cara sempre bota uma mina ali. Eu nunca vejo essa mina. Ótimo lugar pra botar mina. Mas já é uma dica aí pra vocês. Quando chegar no Brasil. Já colocar uma mina ali. Vamos pegar esse RPG. Com certeza eu vou pegar. E vou pegar agora. Nossa, como que o cara fez isso? É os lags. Tem um negócio de fazer exercício, né? Vamos lá. Mas os caras são no bons, cara. No americano, cara. Eles são muito noob. Eles ficam parados. Eles atiram parados. O problema é a net mesmo. Entendeu? Nossa, agora que eu dei mole. Podia ter pego a alpine do cara. Não vai dar pra pegar agora. Não sei que o avião ia passar aqui agora. Nossa, eu dei um double crew. Não sei como, velho. O cara não me viu. Viu com que eles são no bons? Eles são burritos. Deixa eu pegar aqui a alpine do cara. Aí sim. Pô, só tem um tiro, velho. Só um tiro que eu vou errar. Nossa, o cara me matou de longe. Sem ângulo. Aí o avião passou. Tem como passar por aqui, que é bloqueado. Vamos por aqui. Três minutos. Nosso time tá ganhando, hein? Plantar umas claymores também, né? Acho que era só um burrinho, ó. Vou carregar aqui. Nossa, é muito ruim pra matar o cara. Ping fica muito ruim, olha lá. Um ponto vermelho. É bom de snipes. Tem um cara ali, ó. Foi. Vamos lá. Eu gostei desse evolution, cara. Olha lá. Que maneiro. Qualquer carro que você atira... Ele começa a buzinar. Foi. O louco. Matei o cara ainda. Não. Agora eu vou me ligar na mina. Olha lá a mina ali, ó. Vamos lá. Não, o cara viu. O cara viu. Ah, ele tá de sniper. Show. Vamos pegar lá o RPG. Peguei. Ah, agora a gente tá de RPG, meu irmão. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Pode vir, meu irmão. Pode vir que eu tô de RPG. Só não posso morrer, né? Vai, vai, vai. Morri na clima, cara. Bora, bora, bora. Vamos na esquerda. Vamos ver se esse mapa tem música. Eu não sei se eu botei música. Aqui não dá pra mexer. O Pitchons. Muito diferente o menu aqui. Music. Vamos ver se tem alguma música maneira. Eu acho que não tem, não. Tá vindo um avião. Tá vindo um avião ali, ó. Ó, avião. Show de bola lá. Que da hora, velho. Deixa eu botar o clima aqui. O cara vai descer. Vai pro saco. Botou mina? Botou mina, não. Ah, o cara tá atrás de mim. Ah! Show! Matamos. Vai vir um sinalizador. E aí vai cair ali o RPG. Daqui a pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Bora, 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 bora. Os caras vão vir, velho. O médico vai vir. Quer ver? O médico vai vir e vai matar esse maldito. Olha lá. Vai vir tipo um sinalizador. Olha lá. Que show, hein. Aí caiu o RPG. Vamos lá. Pegou. Subiu. Cadê? Ah, não consegui voltar. Não consigo voltar nessa bagaça. Vamos invadir a base dos caras. Vamos invadir a base dos caras. Tem um cara ali, ó. Cadê o cara? Tem um cara ali, ó. Segura, meu irmão. Voa, garoto. Vamos brincar com esses otários agora. Cadê o sniper? Vai atirar onda? Cadê ele? Vai atirar onda, meu irmão? Aí, ó. Vai atirar onda comigo? Vai morrer só nos RPG, meu irmão. Porra, de sniper deve ser uma delícia, cara. Jogar aqui, ó. Nove balas. Cadê o cara? Vai pro saco. Vamos matar agora. Vamos pegar a kill, hein. Olha o que eu mostrei pra vocês o mapa. Vamos pegar a kill. Vamos lá. Vamos pela direita. A base dos caras é por aqui, ó. Tem um cara ali. Vamos rushando. Toma. Na cara. Vai ficar ligado. Enganou o médico. Boa. Ela matou a gente. 18 parra 14. A gente ainda ficou positivo. Mas o importante é mostrar pra vocês o novo mapa, Thriller Park. Cara, eu curti demais. Vocês não têm noção de como eu curti esse mapa. Muito bom. Espero que chegue no Brasil. Vou perturbar a level pra trazer esse mapa pra gente no Brasil. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. E se você não é inscrito, clique no botão Inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos. E aí